Olá Flávia, olá a todos e dezembro agora é o dezembro laranja, conhecido como o mês da prevenção contra o câncer de pele, isso mesmo. E um dos motivos aí, uma forma de prevenir o câncer de pele é usando filtro solar. Às vezes a gente acha que só tem que usar quando está sol, mas na verdade não, mesmo em dias nublados é necessário usar o filtro solar. Eu estou aqui com a Elivane, que é farmacêutica, e ela vai falar um pouquinho para a gente sobre o uso correto do filtro, quais os tipos de filtros disponíveis e qual a melhor escolha na hora de você fazer a compra. Elivane, então hoje a gente tem várias opções no mercado e como eu acabei de falar, tem que usar filtro todos os dias, independente da incidência solar. Sim, o filtro solar deve ser usado todos os dias. Devido a grande incidência, até a gente tem hoje, saiu o dado de mais de 80 mil casos por ano de novos câncer de pele, novos casos de câncer de pele. Então, independentemente do dia estar nublado, se a gente for sair de casa ou não for sair de casa, usar o filtro solar. Sobre as apresentações, como você falou, existem várias apresentações de filtro. Ele tem em gel, tem em loção, tem para pele seca, tem com maquiagem, tem filtro solar físico, que é aquele que não é feito com produto químico, então pode ser usado por bebês, porque o bebê a gente deve usar um filtro solar físico, não químico. E agora a gente também tem filtro solar com rebelente, então opção para filtro solar não falta. E tem para todos os bolsos também, tá? E fala para a gente sobre a escolha do fator solar. Como escolher o fator solar, né? É baseado na cor da pele, né? Quem tem a pele mais morena pode comprar um fator mais baixo, quem é mais clarinho tem que optar por fatores altos. Como que é a questão da escolha do fator? Realmente, a questão da pele é muito importante, porque se for uma pele bem morena e usar o fator 15, já vai ser suficiente, fator 30, a pele bem clarinha. A gente sempre pede que use um fator um pouco maior e principalmente na face, mas para o dia a dia, para a gente sair na rua e passar nos braços, passando pelo menos o filtro solar, fator 30, já está com uma boa proteção. Porque ele já protege 99%. Então, agora a questão da cor da pele, a pele mais escura, ela tem mais melanina. Então, ela tem uma proteção maior do que a pele clarinha. Pelinha como a sua, tem que usar filtro solar de alta proteção. Tem que ser de alta proteção, né? E sobre a questão da reaplicação, né? Ó, eu apliquei de manhã, né? Em quanto tempo eu tenho que fazer essa reaplicação? Se for durante o dia, que a gente está na rua, não teve tanta transpiração, a gente fala, ó, de manhã e à noite, está o suficiente. Mas se você entrou dentro da água, fez atividade física, transpirou demais, passou a toalha, então que deve reaplicar pelo menos a cada duas horas. Você estava falando, assim, sobre esses combinados hoje em dia que existe do filtro solar, né? Tem filtro solar aí com repelente, tem filtro solar, né? Que pode ser usado como base. Então, assim, opções tem muitas, né? Fala um pouquinho desses pra gente. Sim, as opções são muitas. E a cada dia a gente consegue chegar num tom um pouco mais parecido dos tons de pele. Aqui na farmácia, a gente tem três tipos de tom de pele. Temos os provadores. Então, fica com uma maquiagem, fica bem bonita a pele. Em relação ao repelente, tão importante nessa época do ano, tão quente, a gente usar um filtro solar e já tem o repelente. Então, já está ajudando bastante. E a questão das crianças, usar sempre o filtro solar físico. Abaixo de dois anos, de preferência, só o filtro físico. Abaixo de dois anos, de preferência, só o filtro solar físico.